Vou ter que acabar com o mundo, vou ter que passar a minha mais Eu vou ter que continuar com o seu mundo Eu vou ter que acabar sim Ah, oh, ah, ah Ah, 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 ah Oh, eu vou ter que acabar with Oh, eu vou ter que acabar com o mundo Amém. 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 Amém.